Mais um dia na biblioteca, biblioteca da PUC-PR, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Oi! Tem alguma coisa aí, não sei o que é não. Então vamos até o terceiro andar. Isso aqui pra mim já conta como um treino de caminhada. Eu não registro no Stravan. Bom, na verdade registro porque no mesmo treino de bike eu acabo deixando, me deixo rodando, né? Mas, olha só, bastante escada pra subir. E quando eu vou até o terceiro é pior um pouco. Todos os dias isso aqui. Por que que eu li uma câmera? Não. Chegamos. Ah não, esse é o segundo ainda. Olha. Ah, Marila, cara. Cansei. Então eu vou lá pegar os livros, mostrar esse trajeto dos vídeos de hoje. Vou começar pegando o livro de música. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Aqui, ó. Então no dia que eu gravo Contabilidade, o primeiro livro que eu pego, ou um dos últimos, na verdade, esse aqui que é um vídeo de música. Mas que eu aproveito e gravo no mesmo dia de Contabilidade. Tá, vamos lá agora pro Contabilidade. Uma breve história da música. Então, beleza. Conteúdo de Contabilidade. Então, um dos livros, Estudando, Teoria da Contabilidade. Tá aqui. Segundo livro, Contabilidade Básica. Opa, olha o Visu. Ali é a Imaculada Conceição, a parte da frente da PUC. Um dia eu gravo um vídeo em todos os lugares aí. Então, beleza. Segundo livro. E terceiro e último aqui, ó. Análise das Demonstrações Contáveis. Acho que é isso mesmo. Então, vamos lá agora pra sala onde eu faço as gravações de hoje, né? É nesse andar aqui, ó. Estamos na biblioteca, eu tenho que falar abaixo. Tomara que não esteja ocupada a sala. Ah, aqui eu utilizo. Ih, não está, tá livre. Bem aqui. E cheguei. Exatamente aqui. Então, esta foi a caminhada de hoje. E aí, eu ainda venho até aqui e pego esses dois livros pra usar como tripé. Dois livros grandão. Beleza, então, esse foi o vídeo de hoje. Mostrando minha caminhada que eu faço todos os dias, mas só mudo o tema, né? Então, hoje vai ser contabilidade. Não deixa de ser um treino, né? Porque, afinal de contas, dá pra suar um pouquinho. Aqui hoje esfriou um pouco, mas olha. É em torno disso. Aí, eu saio daqui, vou lá devolvo os livros. E essa é a minha rotina. E aí E aí E aí E aí E aí